Vamos discutir o tema Digital Transformation, como a transformação digital está impactando esse setor na sua cadeia logística, no seu modelo de negócio, no modelo de configuração de precificações e aí por diante. É um tema realmente relevante que o mercado está discutindo fortemente, traz uma transformação relevante que já está sendo discutida no âmbito internacional e também local. É um tema que realmente vamos trabalhar com especialistas e com C-Levels. São painéis de discussões que vão discutir esses temas de maneira mais profunda, criando um ponto de vista que futuramente queremos compartilhar com vocês nas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto